Mãe, tu não precisas de falar mentiras Sou criança, mas o meu coração percebe Que alguma coisa te afliz Teus olhos dizem que não estás feliz Cometeste um erro de com ele se casar Na esperança de arranjar um lar em um pai Compreenda, mãe, perdi esta chance Quando meu próprio pai me rejeitou Tu ainda conseguiu amá-lo Mas pra ele nunca foi nem serem filho E eu já sei que qualquer erro que eu faça Tu é quem pagas Me desculpa, mamãe Um dia eu serei doutor E eu te cuidarei com amor Um dia eu serei militar E ninguém te vai tocar Um dia eu serei advogado E eu te vou defender Contra tudo e contra todos Contra o mundo se for preciso Tu ainda conseguiu amá-lo Mas pra ele nunca fui nem serem filho Mas pra ele nunca fui nem serem filho E eu te cuidarei com amor E eu te cuidarei com amor E eu te cuidarei com amor Contra tudo e contra todos Contra tudo e contra todos Contra o mundo se for preciso Meu amor irei És a minha vida Minha era buena Mamai 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 Te amo Te adoro Mamai Te amo Mamai Te amo Te adoro Mamãe de amor